O presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilã Fraga, reuniu novamente com a bancada federal para discutir o projeto que prevê o aumento do repasse do FEX, o Fundo de Exportações. E para falar sobre esse e outros assuntos, como a crise financeira dos municípios, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia com o presidente da AMM, Neurilã Fraga. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Presidente, e qual a posição e o que é que a bancada federal de Mato Grosso pode fazer aí nessa questão aí que a AMM está participando de tentar aumentar o valor desse repasse do FEX, que é o Fundo de Exportação, em função da lei Candir, onde os produtores são isentos do pagamento do ICMS. Esse FEX hoje está em torno aí de R$ 450 milhões. A ideia é que esse repasse anual passe para quanto? Veja bem, nós fizemos todo um estudo, todo um levantamento de informações e aproveitando que o senador Hélio Fagundes, de Mato Grosso, é o relator da comissão, relator da LDO do governo federal, deste ano, para o ano que vem. Nós conseguimos fazer, emplacar uma emenda de texto, garantindo o pagamento do FEX de 2017 e em 2017. E com a correção da infração deste ano. Então, nós acreditamos que no ano que vem, nós já temos a garantia do pagamento do FEX de 2017, no ano de 2017. E com a correção, nós devemos chegar aí, sair do patamar de R$ 420 milhões para chegar a R$ 470, R$ 480 milhões. Essa foi uma emenda de texto que constou no relatório do senador Hélio Fagundes e aprovado na comissão. Esse é um ponto. O outro ponto de extrema importância para os estados produtores e exportadores da produção primária ou de produtos semi-elaborados, e para Mato Grosso de forma especial, é um projeto de lei que muda, o projeto de lei número 288, elaborado pela AMM com a participação também da assessoria do senador Hélio Fagundes e dos consultores do Senado Federal, aonde nós estamos propondo a mudança na lei Candir, no artigo 31 da lei Candir. Essa mudança aí é para que o Estado seja ressarcido na íntegra daquilo que ele perde com a lei Candir. Isso por ano dá em torno aí de uns R$ 5 bilhões, é isso? Exatamente, nessa mudança nós estamos garantindo, primeiro, garantindo que o governo federal pague o FEX todos os anos, porque hoje não é obrigatório o pagamento do FEX, é voluntário essa transferência. Então, primeiro, ele garante, nesse projeto de lei, garante o pagamento do FEX todos os anos, sem precisar encaminhar para o Congresso Nacional medidas provisórias, como é feito hoje. E o segundo ponto, dentro desse projeto de lei, é o aumento da compensação que o governo federal faz para os estados e os municípios. Hoje, Mato Grosso recebe em torno de R$ 420 milhões, a proposta nossa é que a reparação, essa compensação, seja feita do total que nós deixamos de arrecadar com as exportações do agronegócio, que é desonerado por conta da lei Candir. Então, hoje, gira em torno de R$ 5 bilhões, que o estado de Mato Grosso, que é o maior volume de exportação, deixa de arrecadar com a desoneração da nossa produção primária. Presidente, muitos municípios deixaram de pagar contas e fornecedores. A única salvação para fechar aí no azul seria o repasse do FEX? Exatamente. Hoje, a gente não vê, a única luz do fundo do túnel que nós enxergamos é a questão do FEX. 2016, nós não recebemos ainda, recebemos 2015 agora no primeiro semestre, e já fizemos uma negociação com o próprio presidente da República, com o ministro Meirelles, o ministro da Fazenda, o ministro Diogo do Planejamento, e o ministro Padilha da Casa Civil, junto com o presidente da República. Aí foi também uma articulação do senador Elio Fagundes, aproveitando que ele é o relator da LDO, aonde lá o governo federal assumiu compromisso conosco, com a Comissão Mixta do Orçamento do Senado, também, de que pagaria o FEX 2016 ainda neste ano, agora no segundo semestre, e, provavelmente, em três parcelas. Então, nós estamos contando com essa receita, esse recurso extra, mais 1% que os municípios vão receber de reforço no mês de dezembro, para que as prefeituras tenham as suas contas, de fato, fechadas, sem nenhum tipo de problema para os atuais gestores ainda este ano. Os prefeitos aí, eles se preocupam muito com isso, porque, como é o último ano de mandato, tem a questão da improbidade administrativa, que, se as contas não estiverem certinhas, eles podem enfrentar problemas e problemas sérios. Exatamente. Apesar que, como desde o início do ano passado, a gente vem orientando as prefeituras, os gestores municipais, no sentido de que tem esses gastos, o gasto e as receitas equilibradas, evidentemente, uma série de ações foram tomadas pelo gestor. É tanto que fechou, fecharam as contas no ano passado, que tinha também, nós tínhamos dúvidas sobre isso. Esse ano, também, tem um controle absoluto e, com a entrada do recurso do FEX, que nós estamos aguardando para o segundo semestre, mais o reforço do FPM, eu tenho certeza absoluta. E, com as medidas que cada gestor tomou, no decorrer do ano, nós vamos conseguir fechar as nossas contas. Porque, se não, pega a lei da responsabilidade fiscal e penaliza o gestor futuramente. Uma outra questão aí, presidente. Além da crise, teve a mudança aí na legislação eleitoral, reduziu o tempo de propaganda, agora, tem também a crise financeira, que ajuda também, na opinião do senhor, que o senhor também é político, né? É prefeito. Ajuda a explicar aí essa pouca movimentação em todos os municípios, em relação à campanha desse ano? Sim. Primeiro, porque reduziu o tempo. Então, nós estamos... Ficou muito restrito, né? Muito pequeno o tempo, né? E nós estamos ainda um pouco distantes. Mas, normalmente, já deveria estar num outro patamar das movimentações políticas nos municípios. Então, está muito tranquilo ainda nos municípios, né? Decorrente da redução do tempo e também da questão financeira, né? Porque a crise financeira não atingiu só os poderes públicos, não só os executivos, o legislativo e os outros demais poderes. Mas, atingiu também o cidadão. Atingiu também o candidato a vereador, atingiu também o candidato a prefeito, né? Atingiu todos nós. E, evidentemente, menos barulho se faz com a falta de recursos financeiros para fazê-los. Presidente, o senhor chegou a defender a taxação do agronegócio, mas agora defende um fundo para a industrialização da nossa produção, né? Eu não deixei de defender a taxação do agronegócio. Neste momento, eu acho muito mais perceptivo, mais factível você trabalhar, fazer com que o governo federal reponha o que deixamos de arrecadar. Porque a taxação do agronegócio é para exatamente suprir a deficiência financeira que o estado tem e que os municípios têm também, por conta da desoneração. Então, a gente percebe que é mais factível, não é fácil, mais factível é fazer com que o governo federal reponha, recompense a desoneração. É porque o governo federal interviu numa receita do estado de Mato Grosso. O ICMS é do governo do estado e dos municípios de Mato Grosso. E, com a lei Candir, o governo federal interviu numa receita própria do governo do estado e dos municípios de Mato Grosso. Então, por isso que nós entendemos que, neste momento, temos que buscar fazer com que o governo repare, pelo menos, parte do que nós achamos de arrecadar. Isso também não descarta, num futuro próximo, uma eventual taxação do agronegócio, mas sempre naquele enfoque, para poder fazer com que esse recurso vá para um fundo administrado pelo próprio segmento econômico e aí faça um processo de industrialização no Mato Grosso. Porque nós não podemos ficar meramente, historicamente, exportando produção primária, gerando os empregos e receitas lá fora. Nós temos que industrializar a nossa produção aqui, para poder gerar os empregos e também os salários, novos tributos aqui no Mato Grosso. Presidente, recentemente, numa sessão que acabou sendo bastante contestada, teve muita polêmica em torno dela, os deputados aprovaram mudanças na legislação ambiental aqui em Mato Grosso. Uma delas aí, onde reduz aquela margem de proteção dos rios, que era de 200 metros e acabou ficando apenas em 80 metros. Em alguns casos, inclusive, elimina-se a obrigação de fazer o estudo de impacto ambiental para novos empreendimentos e um desses casos é na produção de etanol a partir do milho. E essa aprovação, essa mudança na lei, está sendo, inclusive, questionada pelo Ministério Público Estadual e também, parece-me, que vai ser investigada pelo Ministério Público Federal. A AMM, Associação dos Municípios, acompanha isso e qual a opinião da associação? Primeiro, nós, a gente tem que ter muito cuidado quando se trata de fazer, acelerar um processo de desenvolvimento do Estado do Mato Grosso, desenvolver a parte econômica do Estado do Mato Grosso, sem ter o cuidado devido ao meio ambiente. Primeiro, nós temos que conciliar o desenvolvimento mais com a preservação ambiental. Esse é um ponto muito claro que nós temos. E, num segundo momento, nós estamos já se inteirando do projeto de lei, porque foi uma coisa encaminhada para a Assembleia e aprovada rapidamente na Assembleia. Nós não tivemos o conhecimento total da proposta em si, mas nós já recomendamos ao jurídico da AMM para que se inteira e aí nós vamos ver como nós podemos posicionar. Mas, a princípio, que fique bem claro, nós não podemos promover o desenvolvimento econômico do Estado ou do Brasil sacrificando a questão ambiental. Nós somos, por um processo de desenvolvimento equilibrado socialmente, que todos os cidadãos de Mato Grosso participem desse desenvolvimento econômico, que os municípios também, as regiões também sejam consideradas para que tenha um desenvolvimento também equilibrado regionalmente. Nós não podemos ter ilhas de prosperidade como temos hoje em Mato Grosso e bolsões de pobreza como nós temos. Tem que ter esse desenvolvimento equilibrado. As ações do desenvolvimento do Estado de Mato Grosso têm que passar também com a visão dos municípios empobrecidos ou pobres. E, da mesma forma, nós defendemos o desenvolvimento econômico também com equilíbrio ambiental. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada, presidente. E eu que agradeço. Uma boa tarde.